Oi galerinha Oi galerinha Olha o bolo, a pipoca Isso Que que é isso Júnior? Bolo Espera uma tu vem embora Pronto, pode falar agora E Das pipoca, o bolo E Ah, o ato chegou Uou Se arruma aí né Júnior, sai na câmera Ou é que você tá aqui Não, você tá entendo Vai, o que que tá fazendo hoje aqui? Aniversário Aniversário de quem Júnior? A Isadora, a Isadora tá vindo meu cucu Vindo meu cucu Não, a Isadora não vai vir Júnior Só nós duas hoje Ela tá dormindo Esse bolo é do que? É de É de aniversário Ah, é das princesas da Da Disney Uh, eu gosto da princesa da Disney E qual que você é? Eu sou a... Eu sou a essa que eu tenho aqui Eu tô com esse vestido Eu sou a Mulan Mas não tem a Mulan É porque eu tô aqui ué Você não tá vendo eu? Você é a Yasmin Você é Yasmin Você é Yasmin do filme dela Eu sou a Mulan E você é a Malévola então Eu sou a Mulan É sim Eu sou a Mulan Eu sou a Mulan É Galerinha, aproveite a visita Se inscreve, deixa o seu like E... Compartilha nossos vídeos Canal Eduarda Bulgarim DudaTV Ué, tu vai vir Não vem Enquanto isso eu vou tomar um chuco Não, comitinho Comitinho? Oi Não é essa culpa Pra beber agora Por quê? Depois do parabéns Depois do parabéns? Eu tô com fio Eu tenho rolado na minha copeta Eu... Eu... Eu vou ficar aqui do celular Você tá com fio? Não Eu tô com muito fio Eu tava dormindo A Bruninha me ligou E falou pra mim assim Ai, vem aqui na casa da Júnia comer bolho Eu tô com fio Eu falei, peraí Acho que minha mãe tá me ligando Eu vou esperar a minha amiga chegar Cadê sua amiga? Eu falei, ele já volta Eu tô aqui Ai, eu tava com fio Eu só me enrolei na toalha E vim Toalha? Isso não é toalha É minha toalha É minha toalha Eu fiz esse balão Quem fez esse balão lindo? Minha mente cheia de meu pai Que balão lindo Esse bolo aqui é muito lindo Não encosta na mesa Você não vai cair Eu quero que esse bolo caia na minha boca Não Você gosta de pipoca caramelizada? Minha mãe não tem Mãe, não é que você não tem isso daqui? É uma mãe difícil Só que minha mãe colocou pimenta Pimenta? Eu vou dar uma pra você Deixa eu ver Então Júnior Tudo isso na sua boca? Ai, que bichagulhosa Eu não entendi nada Você não pode pegar na mesa que vai cair o bolo Caiu a bichita Calhamba Caiu a decolação E essa aqui que é pimenta? Na chamão? O que é isso? É um pouquinho docinho Quem gosta do que? Morango Molhando Dá uma pra mim então Pode? Mãe? A mamãe saiu, só ficou nós E o bolo Você gosta de bolo Você gosta muito de bolo? Júnior Eu vou tomar um pão de chuco Você quer chuco? Pega um pouquinho de chuco O da macha e o urso Mostra o copinho Mostra o copinho pra galerinha É da macho Que copo lindo esse? É de vidro É de vidro? Quem que é essa do copo? É a macho? O urso? Tem os amiguinhos até E a menininha Ai! O que foi? Bala Deixa eu ver essa boca Bebe o chuco pra deixar a balha Não encosta na mesa Júnior Você quer ficar em bolo? Delícia, né? Aham Vou deixar assim, tá? Fala pra galerinha Se inscrever no canal Se inscrever no canal E acompanha o meu vídeo, tá? Vem comigo! Onde você vai, Júnior? Onde você vai? O que você falou? Vem comigo? É pra se inscrever, né? Ah, se inscrever com você? Não E você vai pra onde? Não encalhando Você falou que pra se inscrever Vem comigo Eu vou com você também Posso? Eu não vou passear Você vai pra onde? Aqui! É pra se inscrever Mas não vai pra onde depois de se inscrever? Já comigo Vou ver você Se inscreve no canal Deixa o seu like Vem comigo Eu quero ir com você também Eu posso ir junto? Pode Então vamos Hum? Onde você vai? Vou ficar aqui comendo o bolo É, vou comer o bolo também então A Clementina tá dormindo Então vamos comer esse bolo logo? Vamos! Mas... Como que é que eu vou comer? Corta aí mãe Corta aí mãe Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma bocada nesse bolo Vou! Eu vou meter a boca nesse bolo Tá louca! Tá louca! Eu não tô aguentando amiga Eu quero muito esse bolo Não pode! Pode sim por favor! O banheiro não pode! Não pode! Não pode! Mas eu tô com fome! Então vai comer! Tá bom! Eu não vou querer mais bolo então! Então come! Então ó! Deixa um pouquinho pra mim! Eu tô muito triste com esse bolo! Deixa eu chorar! Deixa eu chorar o bolo! Não! Deixa eu chorar o bolo! Não! Você já chorou depois! Ó! Agora ele... Eu vou meter a boca nesse bolo! Não! Vou! Não vai! Não! Eu quero bolo Júlio! Mas Clementina! Você... Depois... Mas quando a gente... Depois do parabéns A gente... A gente... A gente... Eu vou comer! Então vamos comer logo esse bolo! Mãe! Eu nem parabéns! Vamos! Vamos! Vamos cantar parabéns! Aí a mamãe já vai cortar o bolo! Tá bom! Galerinha! Agora vamos cantar o parabéns pra você! Parabéns! Parabéns! Pra você! Vai que parma Júlio! Essa data querida, Muita felicidade! Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Viva a princesa! Viva a zoarda! Viva a princesa! Eu sei o que é a princesa Disney, né? É quem é? Você que é a princesa Disney? Quem é você? Ah, achei que era malévola Não? Mas tem a malévola? Tem a mulhã? Eu sou mulhão, tô aqui Então vem aqui, galerinha Não se esquece, deixa seu like Se inscreve e vem Com a Duda E pra onde você vai? Você vai, vai com você Você que falou Você falou? Você falou agora Então vem comigo Não, gente, não vou patear Por quê? Então vamos comer esse bolo logo Mamãe, corta o bolo, por favor Antes que eu meta a boca Eu vou meter a boca nesse bolo Duda, dá uma chegada no seu dedo no bolo Não Dá um pouquinho desse bolo também Vem, dá um pouquinho do bolo na minha boca Rápido, rápido Vou cortar um dedinho, hein? Eu não vi bolo nenhum Foi a Duda Misericórdia 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 Deixa eu ver sua boca Vem com a boca, vai Vamos comer esse bolo Eu não vi bolo nenhum Nem eu Eu quero um pedaço desse bolo E se o bolo cair, porque a mamãe não sabe Mamãe, tira o bolo da forminha, né? Tira aí, na de espera Cadê a música de fundo? Dá um premio aí Que essa música aí no fundo vai ter que atrapalhar tudinho Eu tô daqui não, não vai atrapalhar Agora eu sou o bolo Vou comer Ai, minha orelha Só porque eu sou o bolo, você quer comer minha orelha? Não Ai, minha boca Gente, a Duda tá comendo minha boca Achando que eu sou o bolo mesmo Eu tô brincando Não, não come Bruninha Não come Bruninha, Júnia Eu vou comer Eu vou comer, Júnia Toma Oi Oi Pode levar Pode levar Vai 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 Vem 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 O que é isso aí, mamãe? Você vai comer o bolho agora? Vem 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 Fala, o que você acha desse bolho? Vem 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 Eu falei de bocachê Gente, não pode falar de bocachê Não pode falar de bocachê Então, Júnior Vamos dar tchau tchau para a galerinha Depois a gente volta Vai no chupo Você não quer tomar um chupo? Não Eu também tomei chupo Agora vamos Galerinha, não esqueça de deixar seu like Se inscreve e Tchau Depois a gente volta com o Arthur E aí E aí E aí E aí E aí